Música Chaves Lizes, capítulo 1, verso número 5, leia os irmãos e me acompanham Vem dizendo assim, foi lá que encontraram uma dona em Bezeque E lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferizeus Diga amém, se assente glorificando a Jesus O altar que eu sirvo é o altar que me sustenta Trouxemos alguns materiais, mentes tranquilas, almas felizes Temos também cura, curadas para curar As nossas maiores guerras travadas na mente Livro, tudo com base bíblica É uma benção para você, vai ser uma benção para a tua casa E vai ser uma benção para quem receber de presente Diga amém Glória a Deus Jefferson, tinha uma foto bem legal minha aqui Enquanto estou organizada, por favor Só para eu dizer que eu estava aqui junto com vocês Vocês permitem? Só um minutinho, peraí Peraí, tá? Calma aí Daqui a pouco as turbina vai esquentar, calma aí Meus queridos, o contexto dessa história Vem dizendo que o povo está debaixo de uma promessa Olha aqui para mim, olha aqui para mim, porque quando eu recebi o convite para que está O eterno ministro, o eterno ministro, o eterno ministro, o eterno ministro, o eterno vai alcançar muitas vidas através dessa palavra O povo está debaixo de uma promessa E que promessa? E que promessa é essa Sara? Uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel Então o povo sai do Egito de uma terra que manava leite e melite 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 Então o povo sai do Egito debaixo dessa promessa antigos da terra prometida, ou seja, eram os moradores que estavam morando dentro da promessa do povo, consegue entender isso daqui? Então o povo está acampado, sem líder e pergunta para o eterno, nós devemos ou não devemos avançar, porque estamos aqui abaixo abaixo do nível do mar, mais de 244 metros abaixo do nível do mar, ou seja, o povo estava embaixo e os cananeus estavam na parte de cima, e o povo sentiu dificuldade em chegar até lá, por que Sara? Porque subir não é fácil, ainda mais quando tem resistências malignas em cima, então é por isso que o povo para e pergunta para o eterno, se poderia ou não poderia avançar para conquistar a terra que o eterno tinha prometido para o povo, e o eterno brada para o povo dizendo, eu quero que vocês avancem dentro da promessa, eu já quero atualizar aqui, porque eu estou sentindo Jesus querendo já conversar com alguém, talvez você está como o povo abaixo, e o eterno está mandando você avançar e você está percebendo que tem resistências lá em cima, mas a ordem do eterno quebra qualquer protocolo, qualquer ordem maligna, e eu estou ouvindo a voz do eterno ecoar aqui na casa para alcançar a vida de alguém, e a ordem que ele libera é essa, eu quero que você avance, porque o território é seu, eu não sei se você tem comunhão com o seu irmão, eu acredito que você tem, eu acho que você já cumprimentou ele, mas pelo menos você pode olhar para ele e dizer o território é seu, você pode fazer isso, olha para ele e libera isso para ele, diga o território é seu, não tinha vergonha não, porque você é boca de Deus, você é canal de Deus, olha para ele, você não sabe da história dele, talvez você já cumprimentou ele, talvez você já sorriu para ele, talvez você já cantou com ele, mas não sabe as guerras que ele está passando, então por gentileza, seja canal de Deus para a vida dele, olha, olha para ele com graça, porque ele tem história, olha para ele e diga, o território é teu, ô glória, o povo começa a avançar dentro da terra que já era do povo, eu vou só atualizar para que a gente venha entender melhor, Deus faz uma promessa para você, e quando você está próximo da promessa, próximo a alcançar a promessa, já tem alguém usufruindo da sua promessa, Deus libera uma ordem para você, um decreto muito forte para você, e quando você está próximo a fazer aquele conto de ação de graça, já tem alguém já comemorando na tua frente, foi mais ou menos assim, o povo chegar dentro da terra, a terra que o eterno tinha prometido, já tinha alguém usufruindo da terra e já fazia tempo, mas a ordem que o eterno liberou foi avançar, eu vou repetir isso daqui, avançar, 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 tem resistências malignas, mas o eterno está dizendo, eu quero que você avance, tem potestade querendo dominar o teu território, fixar as raízes, mas o eterno está dizendo, eu quero que você avance, vou repetir isso daqui, tem potestades malignas querendo fixar as raízes dentro do teu território, e qual é o teu território, é a tua casa, é o teu casamento, é a área onde você trabalha, e o eterno está ecoando a voz dele aqui na casa, dizendo, eu quero que você avance dentro do território, porque o território eu já liberei para você, o povo começa a avançar, e o avançar não era só avançar e ficar de braço cruzado, vou repetir, não era só avançar e ficar de braço cruzado era avançar e guerrear, era avançar e guerrear, era avançar e guerrear, tem gente que tem medo de dizer que é de guerra tem gente que fica constrangido de dizer, eu sou de guerra, mas eu posso atualizar para você, você é de guerra é, eu vim dizer para você que você é de guerra, é porque Sarah, porque o reino do céu é tomado a força se eu e você não lutar, a gente não consegue entrar lá se não for a mão do eterno sobre a nossa vida, nós não conseguimos entrar lá quer ver que eu quero te provar que você é de guerra quando o vento se levanta dentro da tua casa e você convoca o povo para orar você começa a descer pela madrugada, você começa a jejumar, você começa a consagrar por quê? porque você quer a vitória dentro da sua casa, então você é de guerra e a ordem que o eterno libera é avançar e guerrear avançar e orar avançar e consagrar avançar e cantar avançar e profetizar ou glória avançar e liberar as ordens avançar e continuar debaixo da promessa avançar e continuar debaixo da obediência aponta o dedo de profeta para o seu irmão e diga para ele a ordem é para avançar avançar e guerrear avançar e guerrear tem potestades querendo dominar tua casa tem potestades malignas querendo dominar o território onde o eterno liberou para você mas o eterno está dizendo eu quero que você avance e guerreia guerreia dentro do território dentro da promessa da terra prometida tinha um líder ou um rei por nome de Adonibesek todo mundo parafraseando dentro desse texto todo mundo conhecia ele todo mundo já sabia a maneira como Adonibesek guerreava todo mundo já sabia a maneira dele trabalhar porque quando o povo avança e consegue colocar as mãos nele ele se lamenta e o lamento de Adonibesek é o seguinte 70 reis sem os polegares das mãos e sem os polegares dos pés comiam migalhas que caíam da minha mesa agora Deus está me retribuindo com o mesmo eu vou só atualizar isso aqui é dentro da terra isso aqui é dentro de um território que o eterno tinha liberado para o povo e dentro daquele território existia um ser maligno que quando queria possuir ou dominar um território ele pegava o líder de lá ele pegava o cabeça de lá cortava os polegares das mãos cortava os polegares dos pés e não fazia só isso porque isso era muito pouco para ele ele trazia para dentro do seu palácio lançava eles debaixo da sua mesa e fazia eles comer migalhas comidas, restos que caia da sua mesa era um ato de humilhação eu não vou deixar só você deficiente eu não vou deixar só você incapaz de entrar mais dentro de uma guerra eu vou deixar você humilhado debaixo da minha mesa comendo migalhas que está caindo de lá o lamento de Adonio Bezer é que é o seguinte 70 reis eu pergunto para você será que esses 70 reis não tinham história? eu vim aqui profetizar para quem tem história é por isso que eu falei para você para você olhar com muito carinho para esse irmão que está do seu lado porque ele tem história talvez alguém olha, maneia a cabeça e faz pouco caso mas ele tem história ele tem história o lamento de Adonio Bezer é que é dizendo que 70 reis com histórias, com currículos com guerra já vencida mas agora estavam deficientes agora estavam incapaz de entrar dentro de uma guerra agora eles estavam incapaz de liderar porque quando você está sem os polegares das mãos te deixa incapaz de manejar uma espada se você está sem os polegares das mãos te deixa incapaz de guerrear de segurar com firmeza porque o polegar das mãos é para ter firmeza naquilo que nós pegamos quando ele diz 70 reis sem os polegares das mãos ele está falando de identidade ele está dizendo olha, eu arranquei a identidade de 70 reis eu tirei a habilidade de 70 reis eu tirei a capacidade de 70 reis quando ele fala dos polegares dos pés ele está dizendo eu arranquei o equilíbrio por quê? porque se os polegares dos pés você fica sem equilíbrio você perde a velocidade você perde o jeito certo de correr então quando ele diz se os polegares dos pés ele está dizendo eu arranquei a velocidade eu arranquei o jeito dele correr direito eu arranquei a agilidade deles e agora eles estão deficientes incapaz eles estão sem identidade nenhuma comendo migalhas que estão caindo da minha mesa e meditando nessa palavra o eterno liberou algo muito forte no meu coração e eu quero profetizar para alguém aqui que acredita em palavra revelada talvez a dona Ibezequia está cercando o teu território talvez a dona Ibezequia está cercando a tua vida talvez a dona Ibezequia está cercando a tua área sentimental talvez a dona Ibezequia está cercando o teu trabalho está cercando os teus filhos está cercando a tua esposa está cercando o teu esposo mas eu vim aqui profetizar e dizer para você que é por tua causa Larigoso É por tua causa que a dona Ibezequia está sendo destronado é por tua causa que a dona Ibezequia está sendo freado no mundo espiritual é por tua causa alguém olha faz pouco caso alguém olha maneia a cabeça alguém olha despreza a tua história mas o eterno pairou aqui na casa e está dizendo é por causa de você é por causa da tua história é por causa das tuas renúncias é por causa do teu selo é por causa dessa intimidade que você tem comigo vem é por causa desse teu amor que você tem comigo que eu estou paralisando erigoseuidria eu estou freando ele no mundo espiritual erigoplássia eu estou freando ele por quê? porque ele não vai arrancar tua velocidade não, 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 não ele não vai arrancar tua identidade ei crente você precisa ter identidade você precisa ter pés veloz para correr do teu inimigo o salmista Davi vem dizendo que o inimigo fica espleda escondido camuflado planejando maquinando almejando mata ele mas antes dele chegar levante a sua mão estou profetizando dentro da palavra erigoseuplássia erigomanar erigoseuidria eita que eu estou sentindo Jesus na casa conversando com alguém a dona Ibeze que cercou teu território tentando arrancar tua identidade tentando arrancar tua velocidade mas antes dele chegar tu tem história tu tem história ninguém vê quando tu passa as caladas na noite acordado chorando e quando alguém pergunta tu diz está tudo bem larigomanar gozeuidria ninguém vê ninguém vê as tuas guerras em ocultos que tu passa mas o eterno lá de cima está te assistindo e é por causa dessa renúncia é por causa erigoplássia eita que tu vem contando uma história dizendo Deus eu não consigo Deus eu não vou aguentar mais Deus não dá mais pra prosseguir mas de repente tu estás na casa adorando é renúncia tu renunciou a vontade de ficar em casa tu renunciou a vontade de jogar tudo pra o alto e aqui você está e é por causa dessa renúncia por causa desse zelo que você tem como eterno ele está dizendo eu estou freando a dona Bezek por tua causa eu estou freando ele ele resolveu cercar o teu território querer fixar as raízes dentro da tua casa dentro da tua área sentimental dentro da tua área financeira ele resolveu planejou arquitetou fixar as raízes dentro do território que eu tenho um zelo mas antes dele fixar antes dele tocar em você antes dele causar danos em você o eterno está dizendo eu cheguei primeiro eu cheguei primeiro chacoalha teu irmão diga pra ele a dona Bezek não vai causar danos em você diga pra ele a dona Bezek não vai causar danos na tua casa a dona Bezek que não vai causar danos na tua área sentimental larigomanar do azel ítria a dona Bezek vai causar danos no teu casamento larigoplássia o eterno está dizendo cheguei primeiro isso daqui é dentro da terra onde o eterno tinha prometido para o povo às vezes Deus faz uma promessa para nós e queremos que seja muito rápido e nem sempre é rápido e nem sempre é instantâneo isso daqui é dentro da terra onde o eterno tinha prometido para o povo o território não poderia estar limpo mas sempre é assim Deus faz uma promessa para que a gente venha abraçar a promessa nós temos que lutar porque o inimigo está ao nosso derredor tentando nos tragar e o que é isso Sara entre linhas como se o eterno estivesse dizendo olha o teu inimigo planeja constantemente te frear para que você não venha alcançar a promessa eu estou sentindo o cuidado de Deus aqui na casa vou repetir isso daqui eu estou sentindo o cuidado de Deus aqui na casa sabe o que eu estou profetizando dentro da palavra e o eterno está dizendo estou curando almas aqui nessa noite Sara isso daqui é dentro da promessa talvez você está esperando a promessa se concretizar e está vendo muitas resistências se levantar mas eu vim aqui dizer para você a promessa está de pé a promessa ainda está de pé avance o povo começa a avançar dentro da promessa dentro da terra e chega em criar tiarda e que lugar é esse Sara lugar onde tinha moradores e os moradores eram gigantes tá gigantes para nós na nossa linguagem de crente pentecostal gigante é algo terrível são resistências que não dá para a gente ultrapassar mas dá para derrubar eu vou repetir isso daqui não dá para você ultrapassar mas dá para você derrubar levanta tua mão vou profetizar dentro dessa palavra o eterno está dizendo eu vou liberar habilidades para você derrubar gigantes se eu fosse você eu levantava as mãos e glorificava com força porque alguém olha e diz assim não tem capacidade nenhuma não tem tamanho não tem habilidade o eterno está dizendo eu sou o dono da habilidade ei eu estou liberando habilidades para você derrubar gigantes porque a terra é sua o território é seu a promessa eu liberei para você lerigoplastia olha para quem você tem comunhão olha para quem você tem comunhão que está do seu lado diga para ele é presente que o eterno está liberando para você habilidades habilidades para derrubar gigantes habilidades para derrubar gigantes tem muita gente que tem síndrome de gigante e o que é isso não passa e o que é isso por aqui você não vai andar e o que é isso não aqui não tem vez para você porque eu sou não aqui não tem vez para você porque é eu que comando o território todo e o eterno está dizendo a terra é minha o povo é meu eu vou liberar habilidades para você derrubar gigantes e como é isso estar em oração está aqui adentro da terra o povo começa a avançar porque estava debaixo de uma ordem chega em criados que servem e quando chega em criados sef caleb libera uma proposta criados sef significa cidade dos livros então conseguimos entender que o povo daquele lugar eram inteligentes o que i era avançado mas a ordem era para avançar e o povo começa a avançar e caleb libera um desafio o desafio é esse aquele que dominar o território aquele que dominar essa área aqui eu vou dar minha filha a aquisa em casamento e a bíblia vem dizendo para nós que o toniel ganha o desafio casa com uma aquisa quando chega em um determinado período a aquisa tem uma conversa com o toniel e a conversa que ela tem é a seguinte estou parafraseando para que a gente venha entender eu sei que o pai já me deu terras e as terras que o pai me deu é no neguebe mas fala com o pai para que ele venha nos dar um lugar que tenha água quando você lê o texto você percebe que o toniel olha para ela e diz assim fala você porque ele é seu pai eu vou repetir isso daqui fala você porque ele é seu pai você tem pai você tem um pai celestial que cuida de você e o pai celestial está aqui na casa vou repetir o pai zeloso o pai presente está aqui na casa até para pedir tem hora certa e o eterno está dizendo a hora certa chegou para você falar comigo alguém olha e diz assim não tem pai é um filho bastardo não tem ninguém por ele mas o pai celestial resolveu pairar num ambiente e dizer tu tem o meu DNA tu tens um pai que cuida de você nos mínimos detalhes e eu tenho provado isso dia após dia eu tenho provado isso para você alguém olha e diz assim pergunta para o teu pai vê se você tem pai alguém olha e diz assim será que tu tem alguém por você tem tem um pai zeloso que mantém você de pé tem um pai zeloso que cuida de você dia após dia tem um pai zeloso que a mão dele é estendida constantemente e ele vem dizendo filho mil que irão ao teu lado e dez mil a tua direita mas você não será atingido tem um pai zeloso que vem dizendo lá em Isaías no capítulo 27 e verso número 3 é o eterno lhe guardo é o eterno lhe guardo para que nada e nem ninguém lhe cause visitando algo o que é isso Sara é pai é o pai que está na casa dizendo para você eu não vou permitir que tardo nenhum lhe alcance eu não vou permitir que palavra nenhuma de ordem contrária afete a tua mente afete a tua alma afete o teu coração levante a tua mão la plasour e o céu e o tria é o eterno eu estou lhe guardando filho para que nada e nem ninguém lhe cause dano algum e o que é isso? é o eterno blindando a tua mente é o eterno blindando a tua alma é o eterno blindando o teu coração porque as palavras de ordem contrária que liberam para você para lhe travar no meio do caminho as palavras de ordem contrária que liberam para você é para estagnar você no meio do caminho mas o eterno está dizendo eu sou pai eu não vou permitir que nada e nem ninguém lhe cause dano algum eu lhe guardo de noite e de dia noite para nós é solidão noite para nós é estar sem ninguém mas o eterno está dizendo eu estou guardando você quando você não tiver ninguém eu estou protegendo e a sua e a sua eu estou guardando você eu estou guardando para que nada e nem ninguém lhe cause dano algum estou guardando você para que a tua mente permaneça sadia estou guardando você para que você não fique acamada em cima de uma cama lá de orgulhóplasia e os médicos pesquisando e dizendo não vejo nada estou guardando você para que seta nenhuma venha te atingir porque o plano do inimigo era lhe parar travar você arrancar a sua velocidade arrancar a tua identidade e você ficar sem história nenhuma mas o eterno está dizendo eu estou guardando você estou lhe blindando do alto da cabeça a planta dos pés estou descendo com blindagem do alto da cabeça a planta dos pés a reunião no inferno por tua causa e o plano é esse vamos parar o plano é esse vamos afetar a mente o plano é esse vamos enfermar o coração o plano é esse vamos quebrar com as alianças que ele tem o plano é esse vamos quebrar com a aliança dentro da casa o plano é esse vamos envergonhar o plano é feito o plano é elaborado olha aqui para mim imagina um executado vou repetir o plano é feito o plano é elaborado mas o plano perverso do inimigo não é executado você pode glorificar Jesus por isso você pode glorificar com força Jesus por isso porque quando olhamos para nós mesmo não somos dignos desse cuidado todo mas o eterno está dizendo eu amo você e por causa desse amor eu frustro os planos perverso do inimigo consegue entender isso daqui? olha com muito carinho para esse irmão que está do seu lado porque ele tem história olha com muito carinho diga para ele você tem um pai sim você tem um pai há um sangue há um DNA celestial há um DNA celestial que corre nas tuas veias espirituais olha aqui quando o Acreza vai falar com o pai dela o texto vem dizendo que ela pula do jumento ela pula de joelho sabe quando você entra na casa do pai você não tem nem palavras falta as palavras porque todas elas você já falou não tem mais nenhuma quando o Caleb olha para Acreza e vê Acreza prostrada nos pés dele ele faz uma pergunta para ela e eu acho lindo demais ele não pergunta se ela está chorando ele não pergunta qual a dor que ela está sentindo a pergunta que ele faz é a seguinte o que você quer Acreza? entre linhas era como se ele estivesse dizendo fale agora o que você quer e essa pergunta abre um leque porque aquele povo que sai do Egito não é o mesmo povo que entra na terra prometida então eu consigo entender minha mente é muito curta minha corda também é curta demais mas mesmo assim eu consigo entender que Acreza ela nasceu no deserto então quando ele lança a pergunta o que você quer Acreza abre um leque ele está dizendo entre linhas ele está dizendo peça agora o que você quer porque eu lhe conheço tu nasceu no deserto tu passou a tua infância no deserto tu passou a tua juventude no deserto tu casou no deserto tu pode pedir o que você quer peça peça o que você quer o pai está conversando com alguém aqui nessa noite e está dizendo eu lhe conheço tu teve nes motivo para desistir largar tudo para o alto mas tu não desistiu tu permaneceu e a pergunta que ele faz para você fale agora o que você quer chegou o momento certo de você falar e ela começa a conversar com o pai e ela diz assim eu sei que o senhor já me deu terras no Negev Negev chove de outubro para abril um período muito curto mas chove com muita força Negev é uma região próxima a montanhas e quando chove tudo que está lá em cima da montanha desce e desce na enxurrada e desce com força então se tiver galhos lá em cima desce na enxurrada se tiver pedras lá em cima desce na enxurrada e se tiver semente sara lá em cima também desce pode até germinar porque a terra recebe água a terra por um curto período fica produtiva olha aqui para mim por um curto período fica produtiva mas Negev é terra de deserto aquela semente pode até germinar mas não vai vingar porque? porque é terra de deserto entre linhas a Aquisa está dizendo o senhor me deu terras e lá é tudo muito passageiro o senhor me deu terras mas lá não dá nem para eu planejar algo porque? porque quando algo começa a nascer já acaba Negev terra de algo muito passageiro e talvez é essa terra que você está não consegue nem fazer um plano não consegue elaborar nada porque? porque tudo acaba escapando pelas tuas mãos tudo acaba escapando na tua frente não dá nem para segurar não tem como segurar projeto não tem como segurar sonho e vai embora talvez é esse o teu questionamento mas o pai resolveu pairar aqui na casa e resolveu conversar com você e dizer para você peça agora o que você quer e o momento certo é esse Aquisa abre o leque e diz assim o senhor me deu terras e a terra de lugar muito passageiro não dá para programar nada oh Caleb olha para ela o olhar de pai é isso que você quer eu vou lhe dar então fontes a terra tinha resistências terríveis a terra que o eterno tinha liberado para o povo tinha lugares que não era produtivo e era uma terra que era conhecida como a terra que manava leite e mel é uma terra produtiva mas tinha lugar que não foi alcançado porque porque tem áreas da nossa vida que é necessário ter escassez para que eu e você veja o plano de Deus fluir naquela área tem áreas da nossa vida que é necessário a gente experimenta o escassez experimenta as coisas indo embora escapando para que nós possamos ver o grande agir de Deus se manifestar na nossa vida e tem áreas da tua vida que o agir de Deus vai ser manifestado aponte para o seu irmão e diga tem áreas da sua vida tem áreas da sua vida tem áreas da sua vida que você vai experimentar o grande agir de Deus Caleb libera para Akiza eu vou lhe dar fontes tudo bem para você eu vou lhe dar fontes superiores fontes do alto eu vou lhe dar fontes de baixo também Caleb olha para ele e diz assim eu vou lhe dar fontes superiores e fontes inferiores o que Caleb está dizendo é o seguinte ou Akiza tu permaneceu tu não desistiu e por causa da tua persistência eu vou destampar as fontes para você fontes de cima e fontes de baixo não sei se você já viu fontes não sei se você já teve o prazer de enxergar de perto um olho d'água uma nascente uma fonte mas não fica as claras fica escondido fonte nunca você acha ou nascente ou olho d'água nunca você acha muito fácil fica escondido demais sabe o que o eterno está dizendo eu vou liberar o escondido para você eu sei que aqui em Minas é lugar de muito rio você vai entender o que eu vou falar e aqui eu termino alguém olha para o rio se espanta com o rio acha fabuloso o rio mas rico mesmo fabuloso mesmo especial mesmo é fonte que o eterno está liberando para você sabe por quê? porque fonte nunca repete água rio repete alguém entendeu ali atrás? alguém mais consegue entender isso daqui? sabe o que o eterno está... vou atualizar sabe o que o eterno está dizendo? vou liberar as novidades para você sabe o que o eterno está dizendo? é novidade em cima de novidade que eu vou liberar para você sabe o que o eterno está dizendo? vou destampar as fontes escondidas e eu vou liberar novidade em cima de novidade para você joga tua mão para cima termino aqui o eterno está dizendo eu vou liberar as fontes de cima as novidades de cima os mistérios de cima os segredos de cima eu vou liberar para você joga tua mão para cima para receber o eterno está dizendo eu vou liberar o escondido de baixo o oculto de baixo os mistérios da terra eu vou liberar para você a terra vai começar a produzir a terra vai começar a produzir a terra vai começar a produzir você se prepara se prepare a sua casa prepare quem está com você e diga para ele a terra vai começar a produzir onde tinha escassez onde tinha síndrome de Adonibesek onde tinha gigantes onde tinha gente grande demais o eterno está dizendo é lá nessa terra que eu vou liberar habilidades eu vou quebrar as resistências eu vou destampar as fontes e você vai ser alcançado você vai ser alcançado você vai ser alcançado é o que é isso? é cuidado de Deus é cuidado de Deus te alcançando na noite nesse dia fica de pé comigo fica de pé comigo estou sentindo uma graça linda aqui na casa estou sentindo uma graça linda aqui na casa tem alguém no nosso meio que está distante do Senhor tem alguém no nosso meio que não é evangélico faz um sinal com a tua mão eu quero te conhecer Sara eu não sou evangélico Sara eu estou afastada eu estou afastada você está aqui no nosso meio faz um sinal eu quero te conhecer tem? tem? todos são evangélicos quero fechar essa palavra com oração você que tem família que chega perto da tua família chega perto da tua esposa chama os teus filhos para pertinho de você Sara não veio ninguém da minha família tem uma ponta lá para o lado da tua casa oh glória oh glória vai para pertinho dele dando glória oh glória eu dou uma ordem agora debaixo da autoridade divina eu dou uma ordem agora debaixo da autoridade divina eu libero uma ordem agora debaixo da autoridade divina toda resistência maligna que tem se levantado para travar você travar tua casa travar tua família eu dou uma ordem agora debaixo da autoridade divina toda resistência maligna seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus seja quebrada seja quebrada seja quebrada seja quebrada seja qualquer resistência maligna seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus porque nesse nome há poder cadeias nenhuma consegue permanecer de pé a cadeia da depressão do síndrome do pânico da prostituição da doença nenhuma cadeia consegue permanecer de pé debaixo da ordem do eterno chega perto da sua família você consegue orar pelo seu filho orar pelo seu esposo orar pela sua esposa você consegue fazer isso orar pela sua mãe orar pelo seu neto você consegue fazer isso ah que a dona Ibezeque cercou o território ah que os gigantes resolveram se levantar ah que o povo de Criado sempre resolveu também questionar e o eterno está dizendo desci com cuidado na casa eu desci com cuidado para as famílias aqui na casa vai estar aqui a tua noiva ah como o Senhor tem um zelo muito grande eu não posso mas o Senhor pode eu não tenho mas o Senhor tem eu não consigo mas o Senhor consegue o eterno estamos aqui profetizando e acreditando olha pela sua família eu vou deixar você orar clame pela sua família clame 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 e clame os teus ouvidos para nos ouvir amigo Espírito Santo passei aqui na casa eu vou deixar você clamar pela sua família se quer liberar perdão aproveita agora e pede perdão o eterno está dizendo desci com cuidado na casa clame pela sua família porque o inimigo faz de tudo para travar destruir eu vou deixar você clamar e e a chuna e a chuna e a chuna Tu és adorado aqui na casa Jesus Aqui o teu povo, Senhor Quebra os grilhões Quebra a sentença de morte Jesus Quebra a sentença de falência Há poder do teu nome Segura comigo aqui Você que quer receber oração Porque sentiu que a Dona Ibezeque Cercou você Está sentindo ele presente Tentando arrancar tua velocidade Tentando arrancar tua habilidade Vem aqui na frente Nós queremos orar por você Sabe, eu senti que a Dona Ibezeque Chegou perto E ele quer arrancar minha velocidade Ele quer arrancar minha identidade Vem aqui Eu estou sentindo Jesus na casa, gente Eu estou sentindo Jesus na casa Vem aqui Você tem história E essa síndrome de a Dona Ibezeque Sendo paralisada no mundo espiritual No dia de hoje Vem aqui Vem aqui na frente Sabe, eu senti que ele chegou perto Eu senti que a vontade dele era me parar Paralisar mesmo Nosso amigo Espírito Santo está aqui na casa Cadê a igreja do Glória? Cadê a igreja do Aleluia? Porque enquanto liberamos o Glória Liberamos o Aleluia Os céus começam a se movimentar em nosso favor Cadê a igreja do Glória? Cadê a igreja do Aleluia? Aleluia Enquanto se movimentamos aqui no terreno Os céus se movimentam em nosso favor Levanta a tua mão, igreja Levante a sua mão Vamos orar por aqueles que estão aqui na frente Estamos em guerra Estamos em guerra Porque esses daqui tiveram coragem de chegar aqui na frente E muitos estão ainda na nave da igreja Sem força de chegar aqui Estamos em guerra Então levante as suas mãos e vamos orar Pai, está aqui, Pai, o teu povo Eles sentiram, eles sentiram Tão presente a Dona Ivesque Tentando arrancar, Senhor A identidade deles Tentando arrancar, Senhor A velocidade deles, Deus Deus Ajuda Ajuda Tira essa angústia desse coração Lirxorgoplássia O inimigo trabalha constantemente para arrancar essa alegria que tu tem Não te conheço, não sei da tua história Estou aqui pela primeira vez Mas o eterno está falando comigo e dizendo O inimigo faz de tudo para tirar a alegria dela Frustrar ela no meio do caminho Embaraçar a mente dela É A amabilidade do alto da cabeça Essa planta dos pés da noite desse dia Descendo sobre você Ajuda teu filho Cobre com teu sangue Vai repreendendo todo o mal Repreendendo toda a fúria do inimigo Senhor, cerca tua filha Cerca Todos os tardos inflamados Seja repreendido Pelo poder do nome de Jesus Senhor, cerca ela Cerca ela por todos os lados Cerca ela Tira essa angústia desse coração Toda depressão que tenta te enfermar Seja repreendida pelo poder do nome de Jesus Senhor, cerca tua filha Cerca Vai cercando 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 Deus A poder do teu nome A poder do teu nome Eu dou uma ordem agora Eu dou uma ordem agora Eu dou uma ordem agora Seja repreendida pelo poder do nome de Jesus Seja repreendida pelo poder do nome de Jesus Há poder no Teu nome, Jesus Há poder no Teu nome, Senhor Há poder no nome de Jesus Há poder no Teu nome, Senhor Há poder no Teu nome Vai agindo, vai agindo, vai agindo A Dona Ibezé que não tem poder sobre o Teu Filho Cerca Ele, cerca Ele Cerca Ele com o Teu cuidado, Senhor Plinde a mente, vai brindando a mente Plinde o ouvido, plinde a alma Há poder no Teu nome Há poder no Teu nome Há poder no Teu nome, Senhor Há poder no Teu nome Há poder no Teu nome, Jesus Cuida dela, cuida dela Cuida dela Não permita, Senhor, ela perder a identidade de crente Cuida dela, Senhor Cuida dela, Senhor Cuida da mente dela Não permita que a Dona Ibezé que arranque a velocidade Não permita que Ele estire ela no meio da caminhada Há poder no Teu nome, há um projeto lindo demais E esse projeto precisa ser concluído Ajuda, Pai Ajuda, Pai Ajuda, Pai Deus está tratando ela Deus está tratando Ajuda, Pai Cobre eles Cobre eles Blinda, blinda, blinda Blinda, blinda, blinda Do alto da cabeça A planta dos pés Vai blindando Vai blindando Toda palavra de ordem contrária Que foi liberada sobre a Tua vida Que foi liberada sobre a Tua estrutura Que foi liberada sobre a Tua mente Toda palavra de ordem contrária É quebrada hoje Na noite desse dia Há um mover novo de Deus Sendo liberado para você Há um mover novo de Deus Sendo liberado para você A Tua história E o eterno está dizendo Tô marcando ela na noite desse dia Senhor vai cuidando Vai cuidando Vai cuidando Vai cuidando dela Dê saúde 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 na mente Dê saúde Cuida da Tua filha Cuida da Tua filha Cuida da Tua filha Cuida dela Dos mínimos Tu sabe da história dela Tu sabe do secreto Dos ocultos Ah Como o inimigo Tem sede Em fazer ela mudar de roda Mas há poder no Teu nome 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 Todo plano do inimigo Para que ela venha mudar de roda Seja repreendido Pelo poder que há no nome de Jesus Senhor Toma a Tua igreja Nas Tuas mãos Cobre o Teu filho Blinda Ele do alto da cabeça A planta dos pés Senhor Visita os projetos Dele Visita os sonhos Dele Visita Pai Senhor Libere As fontes Libere Recurso Libera Senhor Libera Destampe Senhor Aquilo que está Escondido E libere Essa bênção Para Ele Senhor Cuide da história Dele Da estrutura Dele Toda a sede Que a Dona Ibezeg Tem Em frear Em frustrar Os planos Dele Seja replicido Pelo poder Do Teu nome Visita Tua filha Visita A história Dela Visite O segreto E o particular Dela Senhor Freia Dona Ibezeg Freia Os projetos Dele Vá freando Jesus Vai freando Mantenha Ela com Identidade De crente Mantenha Ela com Velocidade Cuida Do Teus Filhos Senhor Cuida Deles Cuida Da história Todo plano Maligno E perverso Do inimigo Para envergonhar Todo plano Diabólico Seja desfeito Pelo poder Que há No Teu Nome Há Um projeto Diabólico Para envergonhar Há Poder No Teu Nome Jesus Há Poder No Teu Nome Este casal Do alto Da cabeça Planta Dos pés Eita É uma coisa Muito linda De Deus Um projeto Muito forte O Eterno Manda dizer Estamos aqui No presente Mas eu estou Já no futuro Larigoplássia Aplaneia o caminho Tirei as resistências Só é passar Passa 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 Lá na frente No meu tempo Lá na frente Tem um povo Para cuidar Tem um povo Para me emprestar Conta Leite Não passe de cabeça Serreguida Com temor Porque algo Muito lindo Forte Para ser Exercutada Lerigoplássia Foi eu Que escolhi Me agradei Ah O inimigo Faz de tudo Para envergonhar Para parar Para manchar Mas eu dou Ordem O movimento Os céus Dou ordem Freio o inimigo A pleno caminho Faço vocês Passar 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 É tempo de avançar É tempo de avançar É tempo de descer mais Se revestir mais Porque há um povo Para cuidar E vai ter que Prestar conta Toda Toda De Nesse dia E esse cuidado Está alcançando Vocês Recebe a minha paz Precisa de paz Receba a minha paz Ajuda teu povo Ajuda tua igreja Oh Cuida de cada um Eterno Cada um Cada um Cada um Cuida Vai cuidando Senhor Cuida do futuro Dela Cuida do futuro Dela Cuida Senhor Não há agonia Tão grande Cuida do futuro Senhor Cuida nos mínimos Ah Jesus Todo plano diabólico Seja repreendido Pelo poder Que há no teu nome Ah Rigoplásia Há poder No teu nome Solte ela Deixa ela me abraçar Me abraça Há poder No teu nome Jesus Visite a mente Dessa criança Visite a alma Dela Visita Senhor Ela é tua Ela é tua Ela é projeto teu Então não permita Que o inimigo Toque Não permita Que o inimigo Embarasse a mente Não permita Que o inimigo Venha fazer Eri gopá Eri gozé O índria Não permita A poder no teu nome Jesus Ela é uma flecha Nas tuas mãos Então tome ela Nas tuas mãos Guarde ela Blinda ela Do alto da cabeça Planta nos pés Oh pai Cuida dos teus Cuida dessa igreja Cuida dos obreiros Dessa casa Cuida dos pastores Cuida de todos Senhor Que faz parte Dessa família Vai cuidando Vai cuidando Vai cuidando 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 Os mínimos detalhes Nós te pedimos Te louvamos E te agradecemos Yeshua Termina comigo cantando Yeshua 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 Louvado seja O nome bendito De Jesus Hum A Sh Mickey A Sh Mickey A B